Quero cumprimentar a vereadora Natália, presidente. Quero cumprimentar também o vereador Pedro Garcia pelo convite feito e cumprimento todos os vereadores, na pessoa da vereadora Natália e do vereador Pedro. E cumprimento os demais presentes. Quero fazer uma saudação ao Maurício aqui e ao amigo, parceiro de tantas lutas, doutor Rafael Mas dos Anjos, laborioso, dedicado, juiz da nossa comarca, que tanto tem feito e os números que aqui mostrou, com o panorama do judiciário da nossa cidade, demonstra o quanto já foi feito e o quanto há por fazer. Em primeiro lugar, eu quero registrar a alegria, a felicidade em comparecer a essa tribuna, nessa que é a legítima casa da população, e dizer que, juntamente com a OAB, nós temos muito em comum. Todos nós, todas as nossas instituições têm muito em comum. E nós, quando estamos aqui, nós estamos representando a Ordem dos Advogados do Brasil, a 23ª Subseção de Jaraguá do Sul, composta também pelos municípios de Corupá, Xreder, Massaranduba e Guaramirim. E hoje, para trazer um número, vocês tiveram bastantes números com o doutor Rafael, hoje nós somos aproximadamente, na nossa subseção, 700 advogados inscritos. Esses advogados não estão, obviamente, todos em atuação, mas são os advogados que, junto com as suas inscrições de regulares, de licenciados, de, enfim, são mais ou menos 700 advogados. Nós defendemos a bandeira que, Vossas Excelências, eu tenho certeza, também estão aqui semanalmente defendendo. Nos intitulamos como sendo a voz do cidadão. E temos que acreditar que, só com a parceria, só com a união de esforços, é que nós vamos tornar a nossa sociedade mais justa, com seus direitos respeitados. Eu pedi, inclusive, a participação especial, para fazer parte dessa sessão de hoje, para renovar um compromisso que a OAB tem com a sociedade de Jaraguá, com a Câmara de Vereadores, com a população, com o Judiciário, aqui representado pelo doutor Rafael, com o Ministério Público, com a Defensoria, de uma instituição que está atenta, preocupada com os rumos que a nossa sociedade vem tomando, mas, particularmente, olhando para a nossa realidade de Jaraguá do Sul. Porque é na realidade da nossa cidade, das nossas cidades que compõem a nossa região, que a gente vê que as coisas acontecem. Então, é necessário que todos os nossos esforços, todas as nossas batalhas sejam convergentes, para que nós consigamos cada vez mais melhorias da nossa sociedade. Então, se já alcançamos algumas conquistas, com a agora, inclusive, já divulgada a instalação de uma nova vara criminal em Jaraguá do Sul, eu me recordo quando, em abril do ano passado, fizemos uma comitiva, acabamos organizando, liderando uma comitiva bastante heterogênea, que foi visitar o nosso presidente do Tribunal de Justiça, doutor Nelson Sheffert Martins, e lá nós ouvimos do nosso, então, presidente do Tribunal, uma consideração que disse que, até então, ele nunca tinha recebido uma comitiva tão expressiva, tão eclética, tão heterogênea, mas tão grande também, em termos de número. E isso demonstra o quanto que a nossa sociedade, o quanto que o nosso povo é unido, e que, quando se junta para fazer algo que é convergente, eu tenho certeza que consegue transformar. E as transformações acontecem. Um ano, praticamente, nem um ano após, nós teremos aí a instalação dessa nossa segunda vara criminal. Então, nobres vereadores, sociedade, vereadora Natália, presidente do nosso querido amigo, doutor Rafael, nós queremos renovar, esse é o nosso intuito, renovar os nossos votos de parceria, quero deixá-los plenamente à vontade, na pessoa da presidente, dizer que a OAB de Jaraguá do Sul está sempre à disposição para prestar os esclarecimentos, informações que os vereadores julgarem necessários, somos parceiro, parceiros de conduta e parceiros de objetivos, e dizer que todos os advogados que hoje labutam em Jaraguá do Sul, estão, inclusive, muitos deles prestando um serviço extremamente voluntarioso, porque, apenas para destacar uma situação para vossas excelências, doutor Rafael sabe o quanto que isso é verdadeiro, diante de uma impossibilidade de manutenção de um modelo que nós tínhamos até 2013, que era a defensoria da ativa, que era, até então, o modelo que existia, em razão de nós não termos, até então, a defensoria pública, que foi determinado que o Estado de Santa Catarina instalasse, e foi o último Estado, Estado da nossa federação a instalar a defensoria pública, com esse modelo, então, nós fomos impedidos, vamos dizer assim, de continuar prestando aquele serviço que era até então prestado por laboriosos advogados, através da defensoria da ativa. Mas a defensoria pública veio, também temos a defensoria como parceira em todos os propósitos, e, oxalá, num espaço curto de tempo, nós consigamos ainda melhorar mais a nossa atuação, diante de uma parceria que poderá ser formulada com o Estado de Santa Catarina, aonde nós temos a convicção de que, embora o extremo labor que é realizado pela defensoria pública de Santa Catarina, mas, inegavelmente, não se consegue atingir a toda a massa de população que precisa de justiça, sobretudo a população carente. Então, nós temos a convicção de que, talvez, muito em breve, a OAB, mais uma vez, será chamada, e não irá fugir da sua missão de continuar defendendo os interesses da população, sempre buscando a manutenção plena dos ideais de justiça. Eu agradeço o convite, mais uma vez, registro, vereadora Natália, a satisfação em estar presente nessa Casa, renovo os votos de parceria, e colocamos à disposição toda a estrutura, todo o aparato da OAB de Jaraguá do Sul e região, para prestarmos os esclarecimentos e todas as informações que os nobres vereadores entenderem de direito. Muito obrigado. Obrigado.